Eu começo vocês, continuam bem bonito, bem alto, bem alto, bem alto Eu começo vocês, continuam bem bonito, bem alto, bem alto, bem alto Eu começo vocês, continuam bem bonito, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto Uma serva gelada faz um benefício É que o moleque mora longe Mas mora onde o sorriso é mais feio Parece que foi outro Mas não é assim de honra Foi difícil entender Que esse tempo é nada Mas foi fácil viver Onde eu sempre quis Foi difícil entender Que o mundo cura porra Mas vejo pouco Faz muita gente feliz O fruto do sul Eu vi as minhas sombras O fruto da fruta Seu BGA melhor Colecionei carros da Hot Rift Viaja vai jogando nidifar Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Desligão Eu não provo com duas Aumenta esse E a misa Que só desligou de manhã Mas fica a vontade E acende o nariz E com a dele ser em campeão E tope esse som Desse gol do sapão E quem for trabalhar Com o futebol Não troca o Miami ou Paris Onde vai por metade Dessa Maceió Não troca o dia E Patselli joga nenus e a placi O que é isso? O que é isso? Obrigada 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 Obrigada